Fala molecada beleza carioca aqui e aí molecada de boa se liga só vou trazer um vídeo aqui pra você se vlog vai ser diferente vai ser o desafio tente não rir mas eu tenho um negócio aqui em relação ao tente não rir eu vi os vídeos e todo mundo fazendo e chamando de trazer para o canal mas eu tenho um riso solto para poder em relação a tudo que tem a peido, 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 você tá peido eu não tô rindo entendeu aí eu vi aqui um vídeo aqui um best funny fart pranks que seria os melhores de peido eu vou fazer aqui pra ver qual é entendeu tá vamos ver aqui o que eu posso fazer aí o que acontece é o seguinte se eu rir eu vou ter que pagar um castigo e esse castigo vocês vão escolher não pode ser muito pesado tá passando de verde agora vou ver aqui vou fazer vou ter um pouco de água aqui a boca da água e aí eu vou começar o vídeo uhum 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 ah Hum? 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 Ah! Dude, what the f**k is wrong with you, Blake? Ah, I have the poopies. You gon' have a knockout in a minute, man, if you don't get the f**k away from me, mother f**ker. I'm sorry, I just, I can't hold it in. Get the f**k, you're a motherf**king liar. Take it off my ears. Knock, knock? Knock, knock? What's that? Ah, man. Eu já perdi. Cara, que vacilo. Eu já perdi um pouco. Ah! 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 Que isso, jovem! Oh baby! Oh baby! AHAHAHAHAHA! AHAHAHAHAHA! AHAHAHA! 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 I'm gonna break the lights, man! AHAHAHA! AHAHAHA! Ai, mano! Galera, eu já perdi! Caralho! Ai, ai! Meu coração! Ah, mano, perdi, né? O que eu falei pra vocês, mano? Esses bagulhos de repente não rir, mano, pra poder... Pra peida, eu sou muito frouxo! AHAHAHA! Ai, meu coração, né? Perdi! Então eu vou ter que aceitar a prenda! Então o que que vai acontecer? Vocês vão escolher a prenda! O que que eu tenho que fazer? O que vocês acham que eu devo fazer? Né? Nossa! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendeu? Deixe seu like aí, né? Que você vai fortalecer! Se inscreve no canal! Se inscreve, pô! E vocês deixem no comentário aí! O que que vocês têm que fazer de prenda, tá? A gente se vê na próxima aí! Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!